Hoje eu tenho aqui uma emoção, uma honra danada de poder, como presidente estadual do PSDB, assinar a sua ficha de filiação ao nosso partido, sabendo que a gente já marchava junto, mesmo estando lá atrás, no mesmo partido, depois em partido separado, como prefeita, depois você como ex-prefeita, como deputada e como prefeita. E agora, Débora, a gente marchando junto por esse novo Pernambuco. Seja muito bem-vinda ao PSDB. A assinatura do filiado, eu queria convidar o seu Zé Almeida, que é presidente municipal do PSDB, há uns 20 e poucos anos, é mais ou menos isso, não? Seu Zé foi vice-prefeito pelo PSDB, o senhor vai abonar a ficha de sua filha, assina aqui embaixo como abonador. Nada melhor do que ele que ensinou os caminhos. Vai poder dar as boas-vindas à sua filha aqui e deixar o time completo. E agora eu vou ter a honra de que, peraí, o senhor não vai se embora não, que eu vou tirar uma foto com o senhor. O senhor é que o senhor é ligeiro. Eu sei que o senhor é ligeiro danado, mas hoje estamos filiando a sua filha no seu partido. E aí E aí E aí E aí